Olá, está no ar o megafone do DC. Eu sou a Cristina e hoje o programa está sendo gravado diretamente da Universidade Fora do Armário, onde eu vou conversar com a Amanda e com a Daniela, que vão fazer parte da mesa de debate sobre resistência e visibilidade bissexual. Amanda, tu tem um blog, eu sou bi.com, certo? Pode falar um pouquinho sobre ele para nós? O blog Sou Bi eu criei há quatro anos. Eu comecei compartilhando as minhas histórias, na verdade, inicialmente, falando um pouquinho do meu processo de aceitação, que foi muito difícil no começo. E aí depois começaram a surgir várias outras histórias de pessoas que também passavam pela mesma situação, tinham o mesmo problema e o blog foi crescendo e hoje eu já tenho algumas parcerias bem interessantes. E qual tu acha que é a importância desses debates sobre bissexualidade? Eu acho que é importante porque as pessoas, elas precisam começar a se identificar mais com o tema, com a bissexualidade. Tem muita gente ainda que tem medo de falar sobre o assunto, tem medo de se identificar com o bissexual, porque ele acaba sofrendo preconceito tanto da comunidade heterossexual, como da comunidade homossexual também. Então é importante para as pessoas começarem a entender que outras pessoas também sentam o mesmo que elas. Muito obrigada, Amanda. E Daniela, tu fazia parte do Conselho Municipal LGBT de Santa Cruz do Sul. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, o Conselho Municipal da Diversidade Sexual, ele foi instituído em Santa Cruz do Sul nesse ano de 2015, então ele é muito recente. Mas a luta para que se tenha isso em Santa Cruz do Sul, ela vem já de algum tempo. É fundamental essas parcerias do movimento com os órgãos institucionais, com prefeitura, Estado. E eu acho que o Rio Grande do Sul, ele é um Estado extremamente progressista nas questões LGBT. Mas, em contrapartida, são pouquíssimos os conselhos que existem no Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, Santa Cruz, nesse ano de 2015, foi vanguarda. Então, agora eu acho que está num processo de tentar fazer um regimento, de tornar que ele seja efetivamente um conselho atuante. Então, Daniela, qual tu acha que é a importância de eventos como o UFA para a Comunidade de Santa Maria e para a Universidade Federal de Santa Maria? Eu acho que a importância do UFA, ele é imensurável. Eu fico lembrando, quando eu entrei aqui na UFSM em 2005, no curso de Ciências Sociais, não tinha esse tipo de discussão no ambiente universitário. A população LGBT, ela ficava invisível. Então, esses eventos são importantes, são importantes na medida em que eles trazem visibilidade, em que esse público possa estar discutindo as suas demandas e as suas dificuldades dentro da universidade mesmo. Esse foi o megafone do DCED hoje. Não esqueçam de curtir a nossa página e fiquem agora com mais algumas imagens do evento. Legenda Adriana Zanotto